Música Aqui na Carro Fácil é assim, você pega o telefone, passa os seus dados pelo telefone, imediatamente vai ter a sua ficha cadastral aprovada e troca de carro com uma facilidade incrível. Afinal de contas, a Carro Fácil tem o selo de qualidade garantia procedente do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil. É o Grupo Bariguí e aqui só tem vantagens para quem troca de carro atendendo toda a Santa Catarina. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio. É bem isso que você falou, Fábio. Só tem um detalhe, aqui a gente não vende carro, aqui a gente realiza sonho. E assim, você vai perceber agora, são parcelinhas pequenas que cabem no seu bolso, a sua entrada facilitada e mais, troco na troca. Então corre para a Gigante de Diririu que eu, Fábio Dut, estou te esperando. E aqui na Carro Fácil pode ter certeza, dá negócio bom, rápido e fácil. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Carro Fácil, este Honda Civic, este é um LXS 1.8. Ele é completão 2014, de 54.900, que é o preço dele de mercado neste sabadão, só neste sábado de Páscoa. 49.900, eu disse, 49.900, gostou? Então pega o telefone agora, manda mensagem para este WhatsApp que está na sua tela e neste momento você vai conversar com ele. Fábio Dut, o gerente da Carro Fácil, que tem para você uma facilidade incrível para você trocar de carro. Agora olha só este Fiat Palio Fire, é 1.0 em 2016, neste você vai dar uma pequena entrada, entrada que cabe no seu orçamento. Mais parcelas de 589, 589 na parcela, gostou? Então manda mensagem agora para o telefone da tela. Mais uma oferta, Renault Clio, este é 1.0, ele é completão. Vai com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2011, neste você vai dar uma pequena entrada que não vai mexer no seu orçamento. Mais parcelas de 549, 549 na parcela. Aqui se eu quiser dar entrada parcelada no cartão, posso parcelar, Fábio? Entrada parcelada e assim, para você que está nos assistindo agora, um super bônus na troca do seu usado. É mil reais de bônus no seu seminovo, então não perde tempo e corre para a gigante do Iriu. Então já começa nesta super oferta. Voigate G5, este é 1.0, ele é completão. O ano é 2013, neste você vai dar uma entrada que não vai mexer no seu orçamento. Você vai conversar com os consultores de venda aqui da Carro Fácil e vai ganhar de cara um bônus de mil reais e paga parcelinhas de 689, 689 na parcela. Para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você uma mega oferta para este sábado de Páscoa. Esta Toyota Hilux é uma 4x4, esta é 2.7 câmbio automático inteiraça, 2013 é o ano. Esta tabela FIP é 79 mil, 79 mil. Só hoje, só neste sabadão de Páscoa, só na Carro Fácil, 69 mil. É 10 mil, 10 mil de desconto para quem mandar mensagem agora de toda Santa Catarina para este WhatsApp que está na tela, Fábio. É isso aí, Fábio. Esse preço é só para hoje no sábado, tá? Lembrando que estamos na loja até às 17 horas. Ligou, agendou, são 10 mil reais de desconto nesse carro, Fábio. Então não perde tempo, vem para a Gigante do Iririú, que é um novo conceito em vendas de veículos. Vale a pena! Aqui na Carro Fácil, você tem as melhores ofertas esperando por você! Fábio.